Continua a polêmica sobre as imagens que mostram os jovens descendo de skate o Morro da Lagoa em Florianópolis. Hoje trazemos o depoimento de um dos esquetistas que gravou o vídeo e também a posição da Polícia Rodoviária Estadual. A prática flagrada em Florianópolis é conhecida como Downhill. Nessa modalidade, esquetistas desafiam ladeiras em alta velocidade e praticando manobras radicais. Este jovem que aparece no vídeo integra uma associação dedicada ao esporte. Ele afirma que o grupo é profissional e age com segurança. O que aparece no vídeo são atras profissionais, você vê que eles até mantêm, pelo horário que estavam praticando, eles mantêm uma velocidade bem baixa para não ter que ir para a contramão ou ter algum tipo de acidente. Mas para a Polícia Rodoviária Estadual, utilizar estradas movimentadas para praticar esse esporte é um crime, previsto inclusive no Código de Trânsito Brasileiro. A dificuldade é fiscalizar esses locais. Além de ser uma prática totalmente ilegal e perigosa, porque a gente põe a vida a risco do próprio esquetista, né? E do usuário ali, do motociclista, que se desenvolveu no acidente, então não tem autorização para isso. Não fomos contactados em nenhum momento por nenhum esquetista. Este outro praticante reconhece que o ideal seria criar áreas reservadas só aos esquetistas, como já acontece em outros países. Então acho que esse incentivo de ladeiras fechadas, alguns dias de final de semana, encontrar uma ladeira que possa ser fechada, acho que seria ótimo para o esporte, para a evolução de novos atletas, né? Olha, verdadeiramente uma atividade de alto risco, ainda mais se tratando de uma cidade como Florianópolis, sem rodovias, rodovias que são estreitas demais, um alto risco ali no Morro da Lagoa, desse meio do Morro da Lagoa. E se porventura o carro bate no esquetista, causa acidente, realmente o motorista vai se incomodar. É colocando a morte sobre alto risco essa atividade aqui na capital. Como é alto risco também, se vê muito comum aqui na cidade e em outras rodovias no estado, é motociclista que querem desafiar os automóveis, caminhões e ficam dando fechadas. O que vai acontecer numa batida? Vai o motociclista morrer, claro, ou sair ferido e o carro praticamente ileso. Realmente é uma irresponsabilidade. Aliás, recebemos alguns e-mails aqui, alguns até arrumados. Olha, eu sou atleta, Evandro Troque, sou atleta de skate, estou neste vídeo. Acredito que antes de escrever algo sobre o esporte, seria interessante se informar sobre o vento, saber como funciona e o que é. Realmente a gente já sabe, agora como disse o Policial Rodoviário Federal, é crime. Consta do Código de Trânsito Brasileiro. O outro aqui. Espeito foi feito para parte de qualquer lugar, seja no Morro da Lagoa ou numa rua sem movimento. Deve ser praticante também, irresponsável. Cara, meu Deus, o âmbito de skate, e nada a ver, cara, risco de acidente, para mim é preconceito. Eu não sei, eu falo um palavrão, mal criado ainda, sem educação. A família não deu educação para ele, vai, vai para a cadeia, vagabundo. Com certeza, a divisão do âmbito de skate, nem conheço o Nick Hyde. Mas posso imaginar a injeição de adrenalina. É muita adrenalina para você se bater no carro? Não é morrer, é amassar o carro, é fogo. Aqui, um outro aqui, ó, é, meus peróis. Só estou em prudência, porém, possível que eu comentei acidente de característica dolosa. Essa tem razão. Realmente, é um vagabundo também. E como você já viu aí no seu vídeo, nós queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. Acesse o site da TVBV e responda a nossa enquete. O resultado você confere na sexta-feira.